Pôr do sol, fim de tarde, pensamento forte É assim que eu tô Brisa leve, maré mansa, toda positividade É assim que eu vou rumo ao norte Sobre o céu de estrelas, blindado com a sorte Como um aquário de aquarelas Que transborda um sentimento forte Então deixa que a vida te beija Quando você deixa e faça brilhar A luz dentro de nós que assim seja Eu não sou profeta, mas eu posso enxergar Forte como olhar de mãe eu sou Não olho pra trás se aquilo não agregou Mas o que alegrou? Eu levo no peito, na alma, nos gestos mais simples Mantendo a calma, pensamento humilde Tristezas são traumas e eu trato vivendo Um dia após o outro e momento após momento Pôr do sol, fim de tarde, pensamento forte É assim que eu tô Brisa leve, maré mansa, toda positividade É assim que eu vou rumo ao norte Sobre o céu de estrelas, blindado com a sorte Como um aquário de aquarelas Que transborda um sentimento forte Gente, o Rafael Isaac, ele veio fazer essa música linda pra gente Foi um trechinho da música Aquário Um dos seus materiais É, Aquário foi o primeiro single dessa minha carreira solo, né? Que a gente já lançou, eu sempre tive banda A gente já lançou dois discos com videoclipes E lançamos um DVD ao vivo também, que era a banda Sub E com essa minha banda a gente fez um monte de shows Abrimos bandas nacionais Com o Capital Inicial, o Charlie Brown Jr A gente foi a banda mais votada pra tocar no Planeta Atlântica Da Festa do Pinhão, Zezé de Camargo Um monte de artistas a gente tocou É que aí você pergunta, mas como assim, gente? É porque, ó, desde pequenininho É, desde pequenininho Legal, aliás, a maioria dos artistas de Santa Catarina Estão com esse projeto, né? Começando cedo e fazendo esse sucesso que a gente vê Rafael, e agora? O que que você está nesse período de trabalho? Então, aí com essa banda a gente deu uma pausa Cada um seguiu o seu caminho E aí eu iniciei meu projeto solo, né? E o primeiro single que a gente lançou foi Aquário Que foi essa música que eu toquei agora E na sequência agora a gente lançou Trilogia Que faz três dias que a gente lançou Então é a próxima música de trabalho aí Vão ser quatro músicas com quatro clipes Um DVD ao vivo e uma linha de roupa também Que a gente está lançando Uau, está no agito É difícil de falar da Bela Marfa Estamos no agito aí E o bom é que a gente pode acompanhar tudo Nas redes sociais, inclusive, está para chegar um clipe, né? É Isso é muito bacana e dá essa desenvoltura toda Destaca os nossos músicos, nossos artistas Destaca o nosso estado de Santa Catarina É, isso aí Excelente E entre as músicas que você está trazendo agora Inclusive, essa que você vai formar esse vídeo Isso, a gente já lançou o vídeo Ah, já lançou? A gente já lançou, faz três dias que a gente lançou o videoclipe no YouTube Com a música? Trilogia Em nome da música, que é a minha nova música de trabalho Ai, eu quero ver Eu pensei que você ainda ia lançar Que ótimo, já está ali Já está ali A gente já vai curtir aqui no programa, então É Então vão ser a sequência de quatro lançamentos, né? Essa é a segunda lançamento agora Que se chama Trilogia E a gente, na sequência, a gente vai gravar nosso DVD ao vivo também Que é projeto nosso com a Fundação de Cultura e Turismo aqui, né? Excelente Então vamos fazer o seguinte Vamos mostrar para o pessoal de casa a música Trilogia Depois você aproveita, acessa as redes sociais do Rafael E confere todas essas informações, inclusive a música completa Essas e outras músicas que também pode apresentar Gente, quero agradecer a tua visita Muito obrigada Volte sempre Eu sei que você é multi-instrumentista Tem vários dons na música Gosta mesmo, né? Tem esse estilo pop Tem esse estilo que eu até comentei com você Nossa, é um estilo surf music Ele não é, mas até parece, né? Tem um pouquinho No violão fica Não, é uma música gostosa de ouvir A música que a gente precisa Com letra, com coração, com verdade Para músicas que fiquem, né? Como já nós tivemos tantos grupos e bandas E hoje isso está se tornando tão fast food, né? Então é um trabalho que a gente acha bonito de ver Parabéns Trilogia para o Estado de Santa Catarina Quero agradecer a sua companhia Você que assiste também o nosso programa Nas redes sociais, no portal AND Pode sempre buscar essas informações Através da tela do programa da Vera Record News Santa Catarina Obrigada Deus abençoe grandemente Deixo vocês, então Todos nós ficamos, né? Com a música trilogia Do nosso amigo Rafael Isaac É contigo É tão tarde como se esse dia fosse Uma eternidade pra lembrar que hoje Eu acordei, fiz a mala Pé na estrada, eu tô com ela E nada me abala Eu vou até O instinto me guiar Eu vejo o sol se pôr Mantenho a fé E busco sempre o melhor por onde for Se caso houver Um bom motivo pra falar De amor Momento de alegria no jogo de sorte